Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida que se chama Drag Race. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E quem criou a corrida foi o MaxTorque87 e bora lá. Bora. Dá pronto, mano. Fica brincando de Barbie, mano. É. Agora foi, mano. Agora foi. É, mas por que você tá falando agora foi? É, não tô entendendo isso. É, mano. Um. Três. É, mano. Três. Aff. Tipo, nem tem checkpoint o negócio, né? Não tem checkpoint, velho. É, mano. Eu vou rodar. Minha nossa. Minha nossa. O testidão tá pegando inspiração. Eu vou rodar, velho. Eu vou rodar. Você sai daqui, mano. Não vai pegar inspiração, não, mano. É, mano. É, mano. É. Não vai pegar inspiração. Nossa. Pode até a velocidade do carro, mano. Nossa. 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 Isso, ela é muito troca, velho. Minha nossa. Eu não sou troca, nada. Fiquei por último. Como que eu sou troca, mano? Galera, essa corrida aqui serve pra mostrar pra vocês quem é o Yoshi, mano. Ih, roda. Ah, sai pra lá, mano. Sai pra lá. Isso aqui é a corrida da revelação, mano. É, mano. É da corrida anti-brodagem, mano. Olha lá. O testidão é meio louco lá, velho. Sem máscara, velho. É a primeira vez que aparece assim em público. Eu tenho 10, eu tenho 27, eu tenho 79 anos, velho. É, mano. Fica brincando de rodar, mano. É isso que dá. Bom, nós vamos repetir, galera. Se não é ficar muito curto esse vídeo, né? Vamos lá de novo pra fazer agora com outro carro. Vamos ver com outro carro. Vamos de shimbica, mano. Eu voto na shimbica, hein? Uma shimbica. Então você votou sozinho. Nossa. Já fui rodado, me deixaram no vácuo, mano. Minha, eu acho isso totalmente desnecessário, velho. Não, o Alan realmente ele roda qualquer um. What the fuck, velho? Estou sendo incriminado, velho. Deixa o Dami bater ali, eu perdi o controle e rodei mais. Eu acho que ele devia ir num psicólogo, velho. Ele tem problema de rodar. Não, ele tem problema. É brodagem. Eu acho que quem devia ir aí é você, mano. Por causa que você quer furar pneu, mano. Pneu, mano. Furar com a cara, seu arrombado. Vota aí. Que vota aí, velho? É, acorda, mano. É, mano. Acorda pra vida, mano. Vota aí, mano. Nossa. Eu falei shimbica, ele colocou shimbica mesmo, hein. Olha lá o carro do James Bond ali, mano. Eu tenho carro personalizado, velho. Não vale não, hein. Boa carinha. Nossa, tem o carro do Zecorubu ali, mano. Que carro que vocês vão? Eu vou com o Monroe. Eu vou com o... Simona, é da hora, velho. Eu vou com o carro bem shimbica. Nossa. Nossa, o Mike tá insano, velho. Ô, Mike. Diga pra nós aí que horas são agora, mano. Você quer o que eu digo, velho? Claro. Ah, caralho. Que isso? São 5 horas e 51 minutos e 17 segundos. Nossa. O que você tá fazendo acordado agora, arrombado? É, mano. Gravando o vídeo, mano. Passarinho tá cantando, mano. Passarinho o que? Não, não sabe. Não roda não, mano. Ó, o Mike veio com esse carro de Zecorubu é só pra rodar, mano. Esse carro é muito grande, velho. Caraca. Velocidade insana, mano. Mas olha que filha da puta esse Alan, cara. Minha nossa. Foi sem querer, mano. Foi sem querer. Eu fui pegar inspiração e rodar. Ah, velho. Eu não tô nem enxergando mais nada, velho. Não me culpo por isso, velho. Eu tô igual o japonês, velho. Cozinha fechadinho, mano. Galera, isso daqui é um teste. Você, tipo assim, você quer pegar um bandido? Põe o 100 real em cima da mesa e vai lá e pega, mano. Mesma coisa com o Alan, mano. Ó, uma reta, mano. Pista larga, o cara vai lá e roda você. Por nada, mano. Minha nossa. Quer mais uma aí? Quer mais uma aí? Vamos. Vamos. Pô, a rosa. Não, velho. Eu tô igual o japonês. Minha nossa. Por que, velho? Os oi miúdos. Mas já não é? Nossa. Nossa. Essa foi ofensiva, hein, mano. Nossa. Qual é o estilo do carro aqui, mano? Nossa, velho. Você nem terminou de falar. Já tava com a palavra na boca da vida. E agora, qual modelo de esportivos? É mesmo? Esportivo clássico, mano. É, mano. Eu tô dormindo. Vamos lá de esportivos. É isso aí, mano. É, mano. Bora lá, mano. É, mano. Só não vale dormir no balão. Bom, deixa eu ver aqui. Vale personalizado? Não. Sério? Não, sério. Sério mesmo? Sério. Sério, mano. Porra, Mike. Nossa. Esse Mike aí parece que é Bokov. Não! Sai pra lá, mano. É, mano. Sai pra lá. Vem pra cá, mano. Bom, eu não vou contar o carro que eu fui, né? Você foi de massacre, né, mano? Todo mundo foi, né? Não, não. Eu fui de... De carbonizar. Eu fui de... Croquete. Croquete. Putz, um croquete agora ia bem, hein? Nossa. De café da manhã, né, mano? Minha, nossa. Pra começar o dia bem, né? Nossa. Sai na desvantagem. Ah, é desvantagem o caramba. Ele vem, pega a vaca e passa, mano. Ainda roda todo mundo. É, esse touchdown vem rodar todo mundo. Eu, né? Ó, eu tô aqui na brodagem com o Mike, ó. Você é muito brodagem, mano? Minha, mano. É realmente uma sac... Nooo! Ah, caralho. Ah, mano. O Mike não quis... Mike, você tinha que ter... Eu perdi o controle? É, mano. Você... Você tinha que ter feito isso antes, Mike. É, mano. Não, mas eu quis fazer assim pra você ganhar, mano. Ah, tá. É, mano. Pra você ganhar, mano. Ó, uma comemoração singela pra você. Singela, né, mano? Cada um ganhou um, mano. Eu acho que foi bem. Eu também acho, velho. Apesar aí das antebrodagens aí que eu fiz sem querer, velho. Eu acho que foi... Meu Deus, velho. O Lucas tá assistindo. What the fuck, velho. Nossa, o que que é? Vai dormir, rapaz? Vai dormir, mano? O vídeo é sete e meia? Ele acabou de acordar pra ir pra escola, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito. Fala um tchau aí, Alan. Tchau, galera. Mike? Falou, pessoal. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!